Tem como saber se o bebê fez cocô dentro da barriga? E qual é o perigo se isso acontecer? Seja bem-vinda por aqui, eu me chamo Cássia Mello, eu sou mãe de 5, sou doula e também sou formada em técnico em enfermagem. E trago diversos conteúdos aqui no canal pra te ajudar a mãe a maternar da forma mais eficaz e leve possível. Mas vamos ao que interessa. O nome desse primeiro cocô se chama mecônio. O mecônio, ele é um material estéreo, isso quer dizer que ele não tem aquelas bactérias ruins que causam infecções. Porém, ele é perigoso sim se o bebê faz dentro da barriga e eu vou te explicar por quê. Primeira coisa, que o mecônio, quando ele é feito dentro da barriga da mãe, é possível ver de duas formas. A primeira delas é quando a bolsa rompe, próximo ao trabalho de parto, ou quando essa mulher já está em trabalho de parto e o médico rompe a bolsa da mãe, né? O sinal é a coloração aí desse líquido amniótico. Essa coloração do líquido amniótico, normalmente, ela é incolor ou roseada. Nos casos em que o bebê fez o cocô dentro da barriga da mãe, onde tem o mecônio, essa coloração se torna mais amarelada ou esverdeada. E pode ter alguns resquícios, um material diferente do líquido. Então, nesse caso, se consegue observar que o bebê fez, né? Evacuou dentro da barriga da mãe. Provavelmente, o teu bebê já vai estar em sofrimento fetal. Então, o médico faz alguns exames para avaliar se esse bebê já tem que ir para a cesariana ou se o bebê pode fazer um parto natural. Ele pode, sim, ter um parto natural se não houver sofrimento fetal. Por exemplo, é muito recente. Como que o médico vai saber? Existe um exame chamado cardiotocografia. Esse exame é feito na maternidade e ele avalia os batimentos cardíacos do bebê. Quando é feito esse exame e é diagnosticado que o bebê está com os batimentos irregulares, ou que os batimentos não estão de acordo como deveria estar dentro do parâmetro da normalidade, então, nesses casos, é encaminhada a mãe para uma cesariana. Porque o bebê não pode esperar muito tempo. Tá, mas se o cocô do bebê é estéreo, não tem problema, não tem bactérias, por que que ele causa risco, que ele causa sofrimento fetal no bebê? Acontece que quando o bebê aspira, porque se tu não sabe, tu vai ficar sabendo agora, nosso líquido amniótico, ele é renovado todos os dias praticamente, porque a gente vai ingerir mais água conforme a gestação vai avançando. Esse líquido amniótico tem que ser produzido em maior quantidade, né? E o organismo do bebê, depois que os órgãos estão todos formados, ele tem que começar a fazer um treinamento, né? Isso mesmo. Então, o bebezinho, ele começa a deglutir, ele começa a engolir o líquido amniótico, que vai passar pelo estômago, vai passar por todos os órgãos ali, e vai sair em forma de xixi. E a mesma coisa, ele vai passar também pelo intestino. Então, esse primeiro mecônio é também parte do líquido amniótico. O que acontece é que o bebezinho também vai fazer movimentos respiratórios dentro da barriga da mãe, próximo ao trabalho de parto, no final da gravidez. Que também é um treinamento do diafragma do bebê, pra ele respirar fora do útero quando ele nascer. E o perigo vem pra agora. Quando o bebezinho aspira, né? Esse líquido amniótico pode ficar nos pulmões do bebê, porque ele é um material mais espesso, não é só água, só líquido amniótico. Então, esse bebezinho pode, sim, ter dificuldade pra respirar após o nascimento. Em alguns casos, o bebê pode ser até entubado e precisa de tratamento. Então, por isso que é bom ter um bom médico ali, e tu ter essas informações pra que, se acontecer contigo, né? A tua bolsa rompeu, ou tu acha que tu tá perdendo o líquido amniótico, coloca um absorvente. Porque aí tu vai notar no absorvente a coloração, né? Desse líquido amniótico e chegar lá na meteoridade vai poder comprovar, né? Que cor, que tonalidade que tá o teu líquido amniótico. Existe um outro exame, mas só que esse exame, que poderia ver se o bebê fez cocô dentro da barriga da mãe ou não, se chama amniocentese. Só que esse exame, ele é um exame bem invasivo. E ele não é usado pra esses fins, né? Ele é um exame bem específico, quando o médico já desconfia de alguma alteração genética no bebê. Então, se tira um pouco desse líquido amniótico, com o bebê dentro do ventre da mãe, sem fazer cesárea nem nada, né? Ele tira um pouco desse líquido amniótico e vai pra uma análise. Quando ele tira aquele líquido amniótico, ele já consegue ver a coloração dele. Então, naquela hora ali, antes de ir pra patologia, ele já consegue ver se aquele líquido amniótico tem uma coloração diferente do normal. Então, ele já vai saber se o bebê fez o mecônio ou não. Só que esse exame normalmente é feito no segundo trimestre de gestação e não no terceiro, porque ele não é usado pra esse fim, entende? Mas existe a possibilidade de aparecer se porventura teu médico pedir esse exame, ok? Mas ele não vai pedir esse exame só pra ver especificamente se o bebê evacuou na barriga ou não. Até porque existem outros exames que tu pode fazer durante a gravidez que vão diagnosticar um possível sofrimento fetal. Que eu tenho outro vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, link na descrição também, pra te assistir depois alguns sinais, sintomas que o bebê vai apresentar dentro da barriga que indicam que ele está, sim, em sofrimento fetal. Eu posso ter um parto normal ou eu tenho que fazer uma cesariana? Aí, entram dois pontos. O primeiro, se o bebezinho tiver com uma saúde fetal, ok? O médico fez o examezinho lá, avaliou os batimentos cardíacos, os movimentos do bebê e avaliou que ele pode aguardar mais um pouquinho, uma hora, duas, até terminar de dilatar e você ganhar ele de parto normal, ok? Agora, se ele avaliar naquele exame que eu expliquei da cardiotocografia e ver que o bebezinho não está legal, mãe, não vale a pena tu correr esse risco, esperar ter o parto natural e provavelmente o médico nem vai te dar essa opção, porque daí o teu bebê já está correndo risco de vida e é interessante que tu faça essa cesárea de emergência, pra já, pra ontem, né? Aí, depois que o bebezinho nasce, eles limpam tudo direitinho ali, e avaliam o bebê pra saber se ele está bem, se está tudo certo, se ele precisa de oxigênio, se ele precisa de alguma medicação, eles vão te acompanhar e essas primeiras 48 horas são cruciais pra saber da saúde do teu bebezinho. Também tem um outro vídeo aqui no canal sobre os principais exames que toda gestante deve fazer no terceiro trimestre da gravidez, que eu te indico que tu assista se tu tiver com um tempinho, pra te ajudar e tu já saber aí dessas informações. A gestante bem informada corre menos risco de violência obstétrica, ela sabe o que o médico está falando, ela consegue dialogar com o médico, e ela também consegue passar pro médico que ela está entendendo o que ele está falando, que ela não é ignorante naquele assunto. Então, quanto mais informações de qualidade tu tiver, melhor tu vai entender, tu vai se preparar pra esse grande dia aí do parto, do nascimento do teu filho. Eu espero muito ter te ajudado com essas dicas, que tu tenha gostado desse vídeo. Se tu assistiu até aqui, comenta aqui embaixo quantas semanas de gestação que tu tá e de onde que tu tá falando, que eu quero muito saber até onde esse vídeo pode chegar. Eu vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo. Até mais! E aí Obrigado.